Viu até mim Com passos suaves Que eu nem ouvi Se aproximou Com tua mão Me tocou E então olhando Dentro dos meus olhos Enxergo O que eu nunca vi E com amor me disse Que se tudo acabasse Estaria aqui E estaria aqui E estaria aqui Oh, Jesus As estações mudaram mais Você Continua surpreendendo Sendo Sendo mesmo Meu coração É só Teu Veio até mim Com passos suaves Que eu nem ouvi Se aproximou Se aproximou Com tua mão Me tocou Me tocou E estaria aqui E estaria aqui Ao meu lado E estaria aqui Jesus Jesus As estações mudaram Mas você Continua surpreendendo Sendo 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 o mesmo Meu coração Meu coração É só Somos um Somos um Somos um Somos um O Senhor veio Ao meu encontro O meu encontro E é Tudo novo se fez Tudo novo se fez Não mais choro, não mais dor Que por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Pois sei que comigo estás ao meu lado Sim, 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 sim Desde que você chegou Tudo novo se fez Desde que você chegou Tudo novo se fez Desde que você chegou Tudo novo se fez Jesus Desde que você chegou Tudo novo se fez Desde que você chegou Tudo novo se fez Desde que você chegou Desde que você chegou Compreendendo Sendo o mesmo Desde sempre Desde sempre Meu amor Eu guardo ele todo Só pra ti Pois é o melhor que eu posso te dar Meu coração É só teu Meu coração É só teu Meu coração É completamente Seu O preço O preço Naquela cruz Comprou Meu coração Me conquistou Por completo Meu coração É teu Meu coração É teu Os meus dias Pertencem a ti Meu coração Meu coração É teu Meu coração É teu Meus dias Pertencem a ti Senhor Muito obrigado Pelo seu Amor E sacrifício Morte Em meu lugar Senhor Sim Senhor Teu sangue Derramado Mudou As estações Mas o seu amor Continua o mesmo Por mim Não Que eu não tenha errado Não Que eu não tenha tropeçado Mas o seu amor Não mudou O vento soprou O mar se agitou Mas o Senhor Me sustentou Em cada passo Em cada momento Ibenese 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 Ebenese Ebenese Até aqui Me ajudou Me sustentou De forma sobrenatural Me manteve de pé Os dias cinzas Coloriste Com seu amor Nos dias frios Aqueceste Meu coração No inverno Não me desamparaste Sei que eu posso confiar Em ti Em ti Senhor És minha herança Amparo Descanso em teu amor É É Oh 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 Confio Entrego Caminho Contigo Senhor Seguro Senhor Me leva Me leva Dos pastos verdejantes Me leva Pra beber Das águas Tranquilas Senhor 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 Meu pastor Me conduza Me conduza Me corrija Do 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 Meu pastor Meu pastor Confio em ti Me alimenta Confio em ti Confio em ti Mata minha sede Eu sei que nada me faltará Eu sei que nada me faltará Eu sei que nada me faltará Pois cuidas de tudo Cuidas de tudo Cuidas de tudo Senhor Cuidas de tudo Descanso em ti Eu descanso Pois confio Mesmo em meio a tempestade Eu durmo Mesmo em meio a tempestade Eu durmo Pois confio Quem está guiando Pois confio Quem está no controle Dos meus dias Sim, sim, sim E que eu não tome Das tuas mãos O controle Que permaneça Contigo Senhor Tu és soberano Sobre mim Seja soberano Sobre mim Seja soberano Sobre mim Tudo é para o teu nome Tudo é pra tua glória Tudo é pra tua glória Sejas o primeiro em tudo Que eu fizer Tem espreminência em tudo Tudo, 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 tudo Tudo é pra tua glória Tudo é pra tua glória Seja soberano Seja soberano Seja o primeiro em tudo Tudo é pra tua glória Em tudo o que eu fizer Em tudo o que eu fizer Seja o primeiro em tudo Tudo o que eu fizer Tem espreminência em tudo Senhor Ninguém vai competir contigo Ninguém vai competir contigo Mas o primeiro em mim Eis o primeiro em meu coração Só tu tens meus olhos Só tu tens meus lábios Só tu tens meu coração Senhor Não, 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 não Ninguém vai competir contigo Tu tens meu tudo Tu tens meu tudo Hum, 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 hum Não, 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 não Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto